O senhor acha que o Bolsonaro está politicamente morto? Em segundo lugar, o senhor espera que ele seja preso? Eu não acho que está politicamente morto, pelo contrário, ele representa, infelizmente, um movimento do bolsonarismo, da extrema-direita, que é um fenômeno não só do Brasil, é do mundo como um todo. É a mesma coisa de alguém achar que o Trump estaria morto depois do que aconteceu nos Estados Unidos, um país com uma democracia muito mais consolidada, continua apostando o Trump no trumpismo, nós estamos vendo isso na Europa, países que passaram por toda a situação do ataque à democracia, por guerra, por todo o holocausto, dialogando, vendo lideranças que dialogam fortemente, porque teve de pior, do nazismo, do fascismo, então eu não acho que está politicamente morto, porque esse movimento existe, ele representa, infelizmente, uma parcela que, do ponto de vista da política, o nosso esforço é isolá-la cada vez mais, é colocá-la no canto que cabe a ela, da extrema-direita e nunca mais mais, possa ter um papel de coordenar uma coalizão política no país e assumir responsabilidades como assumiu. Eu quero, não só do Bolsonaro, mas de qualquer ator político que, se tiver crime, que seja comprovado o crime e seja punido. A expectativa sempre é essa, não é só do Bolsonaro, em qualquer ator ou agente político. acho que é muito importante para o país, tudo o que nós passamos na pandemia, eu como médico, infectologista, eu estava como deputado, mas continuava como professor universitário dando aula, atendendo tudo o que a gente passou na pandemia, tudo o que nós passamos no dia 8 de janeiro, tudo o golpista, tudo o que nós passamos no desmatamento da Amazônia, as agressões que nós passamos, eu acho que todas as figuras que se envolverem em crimes, a apuração tem que ser veemente, com muita força, respeitando instituições, buscando provas, se tiverem provas, tem que ser punidos por isso.